Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marília Gabriela e hoje eu venho apresentar para vocês uma ótima professora chamada Débora Reston. Ela ensina artes cênicas na escola municipal Francis Heine, dando aulas necessárias que acalmam o coração. A Débora celebra a vida na sua profissão e na arte. Com os olhos e a sabedoria de uma poeta, ela consegue transformar a beleza que nos rodeia em pura poesia. Ficou curioso? Confira a seguir. Sua palavra era transformar. Seguia intuitivamente essa direção. E dignidade era o nome daquilo que fora construído na busca pelo seu lugar de ser, na busca utópica. Não precisar ser além do que se era. Mas o que se era afinal? Era tudo aquilo que sabia ser. E tudo o que precisava descobrir. Sua busca era intensa. Uma inquietação na verdade da essência. Era experiência na linguagem da troca. Ao que me interna a externa. Lembrando dos mundos de dentro, também de fora. A sobrevivência solicitava inteira. Mas tinha momentos em que se via em pedaços. Fragmentos. A tentativa de diluir afetos. Era muitas por todos os cantos das habitações de si. Algóis. Na permanência de seu relicário de redenção. Era preciso entender o percurso do nós. Era preciso entender o percurso da dança da vida. E cantava, e dançava, sorria pelas brechas do erro. Que ansiava por respostas. Que vivia por construir perguntas. das perguntas. Era difícil escolher uma. Uma que desatasse o mal mestre da vida. Que respondesse a pergunta-chave do enigma. Que desdobrasse, como flor de lótus, o peso de existir. Porque existir tem um peso. Um peso para além do corpo, da matéria, dos ossos. Um peso que atravessa as memórias. E pelas nuvens esquecidas do amadurecimento. Se reencontram nas narrativas do silêncio. Revivendo na pele a inconsciência do ser. E era. Era obediente, em sua essência, em subverter o tempo. Aceitando a existência do sim e do não. No percurso que faz aquecer o coração. Em ritmo de carne e canção. Pelo terrar. De mãos com mãos. Na poética do integrar. E para além da superfície do olhar. Gritar. Vem. No caminho. Eu te mostro um instante. Gritar. Vem. No caminho. Eu te mostro um instante. Gritar. Vem. No caminho. Eu te mostro um instante.